Tem duas questões que eu queria te ouvir. Primeira delas, inclusive a rapaziada da Força Jovem, quando esteve aqui, rolou um pouco dessa discussão. A gente sentiu, agora com a chegada do Lúcio, as coisas estão com um pouco mais de clareza, digamos assim. Mas estava, inclusive, existindo muita discussão naquele momento específico, quando a rapaziada da Força Jovem veio aqui, de quem me garante, porque, de novo, você citou que o salário está em DRCE, mas deixa eu trazer um pouco de informação e contextualizar. Nem tudo no Vasco está em DRCE. O Vasco foi obrigado a pagar o Léo Jardim via FIFA. O Vasco está em andamento na FIFA com o Capasso e com o Puma Rodrigues. O próprio Lúcio, esses dias, agora confirmou que é para o torcedor ficar despreocupado que vai ser pago. O Vasco não vai tomar transfer ban, mas está lá. O Atlético Mineiro reclamou que a parcela do Jair está atrasada, se eu não me engano, na casa de 3 milhões, 3 milhões e alguma coisa. O Vasco não pagou em dia a transferência do Léo e também não pagou em dia a transferência do Lucas Piton. O Vasco acertou o Luco Orediano, o Vasco pagou o Pedro Raul à vista, já quitou via FIFA a questão que eu citei do Léo Jardim. Enfim, o RCE que você diz que está em dia, está em dia, mas vinha sendo pago com atraso. Discutiu-se muito a questão do fluxo de caixa, o Vasco pediu mais alguns dias por questão de casamento de data e, de fato, voltou a ser pago em dia. Então, assim, está em dia até a página 2, tem coisas em atraso. Por exemplo, até coisas menores. O Vasco tomou protesto de conta de menos de R$100. Aí foi um pouco daquela minha pergunta, até que ponto é problema da SAF, da 777 que eu vou chegar lá, ou de má gestão das pessoas que hoje estão com a bunda sentada nas respectivas cadeiras tomando conta da SAF. Então, uma coisa que o Vasco ainda não imaginava sob hipótese alguma já no modelo SAF é ver o Vasco nas páginas dos jornais ou na justiça, seja onde quer que seja, no Instagram, no YouTube ou no Globo Esporte, por atraso. Isso ainda está acontecendo. O Lúcio Barbosa deu uma entrevista muito boa, recente, que ele, na visão dele, disse que isso é natural no Brasil, que o primeiro semestre é apertado, as menores receitas do clube vêm no primeiro semestre, de contrapartida, as maiores obrigações vêm no primeiro semestre e o segundo semestre é o contrário. As maiores receitas, televisão, a grana agora também do acordo da Liga agora, também vai entrar agora. O aporte da 777 entra agora em setembro e as obrigações diminuem. E ele disse que naturalmente no segundo semestre tudo isso vai ser colocado em dia. O Vasco chegou a dever à empresa que fez os móveis planejados da sede administrativa, de quem fez a pintura lá também. Então, assim, coisas mínimas, cara. Eu não estou nem entrando no mérito dos atletas. Móvel planejado, coisas menores. Então, assim, isso assustou muito. E o clube na zona de rebaixamento bateu desespero. Por isso que a galera levantou. Porra, quem me garante que o Vasco não está sendo tocado com a própria grana do clube e de que não está tendo aporte nenhum. Então, sob transparência, levantou essa suspeita, por exemplo, durante esse período. E aí eu dei esse contexto para te perguntar o seguinte. Qual é a visão hoje, desse primeiro ano? Não estou falando para frente, não. Da administração da 777 na SAF do Vasco. Como é que você vê? Porque teve a matéria lá do Josimar Futebol, que foi mais uma coisa que despertou também muita desconfiança no Vasco. O contrato que não é aberto. O Josh, quer queira, quer não, também teve um episódio na sua vida há anos atrás também de páginas policiais. Então, tudo isso gera uma desconfiança para um torcedor que é desconfiado por natureza. Então, eu queria te ouvir. Como é que o Júlio vê hoje a empresa americana? Você acha que foi um bom player para o Vasco? E como é que você vê a gestão deles nesse primeiro ano aí da SAF? Eu acho que a gestão de fluxo de caixa é uma questão natural de qualquer empresa. Isso é normal. A gestão de fluxo de caixa é uma coisa que empresas lidam com isso no dia a dia. Isso é basicamente normal. Eu não vejo nenhum problema especificamente nisso, cara. Não cumprimento é outra história. Agora, a gestão de fluxo de caixa é normal. Você deixa para pagar no último dia, você usa um pouco mais de tempo para pagar, você espera um pouco mais. Isso é gestão de fluxo de caixa, isso é parte da gestão normal de uma empresa. Descumprimento, não. O que eu vejo, em geral, é que, como eu já te falei aqui, o primeiro ano foi um ano ruim. Foi um ano que deixou muito a desejar. E aí eu acredito, como falei, na questão da liderança. A liderança foi ruim. Não soube tocar o processo da maneira como deveria ter tocado. O que eu espero daqui para frente, e tenho visto daqui para frente, e foi um pedido nosso, insistente, para que houvesse a mudança na gestão da SAF, da Vasco SAF, era para que a gente tinha muita clareza de que, com a permanência do Luiz Melo e do Barbieri, era inviável. O Vasco não ia conseguir ter paz, e nós íamos ter aqui a pior situação possível no Brasil, no Vasco, com aquela configuração que estava ali, Barbieri e Luiz Melo. Quer dizer, precisavam sair aqueles dois dali. E nós conseguimos tirar os dois dali, os Luiz Melo e o Barbieri. E isso, na minha visão, deu uma mudança total para o Vasco. Diga que é uma mudança de 180 graus, ou seja, mudou de um lado para outro a condução do processo. E para mim está muito claro isso, não só na questão da condução em si, do negócio, mas da condução da relação do clube com os diversos stakeholders, os diversos atores desse processo. E aí eu te coloco inúmeras situações reais, em que o Lúcio tem presença e o Luiz Melo não tinha, por exemplo. A participação que fizemos hoje, uma audiência pública, por exemplo, em que o Vasco estava completamente afinado com a SAF, em relação ao que falaram hoje, como se colocava hoje, lá na Assembleia Legislativa, em relação à atendição do seu januário. Esse trabalho conjunto, ele só se deu depois da entrada do Lúcio. Então, quer dizer, você tem ali uma nova gestão e a 777 entendeu isso. E aí mostra que, num período muito curto, temos que falar que estamos falando de menos de um ano de tempo. Então, você fazer uma mudança em nove meses de um processo sendo mudado. Isso não é comum. Isso não é comum. Quer dizer, essa mudança, ela realmente aconteceu por pressão, porque empresa nenhuma faz uma mudança tão rápida e tão pouco tempo. De tudo, como foi feito. Ou seja, se você considerar que o presidente e o gestor, olhando para uma empresa, o presidente e o diretor responsável pelo principal negócio daquela empresa, foram demitidos em menos de um ano desse negócio. Foram trocados em menos de um ano. Então, a empresa entendeu a importância de fazer essa mudança. Porque foi feita pressão aqui por várias pessoas, não foi só por nós, por várias pessoas, e eles entenderam a necessidade dessa mudança. E corrigiram a mudança, e fizeram a mudança. E, na minha visão, a mudança gerou resultados positivos. Tanto na liderança do Ramon, quanto na liderança do Lúcio, na faixa do SAF. Isso já gerou resultado positivo. Então, o primeiro ano, vamos dizer assim, o primeiro ano, até o Luiz Melo, era uma coisa, com o Barbieri. E o primeiro ano, e o final do primeiro ano, já com a gestão do Lúcio e do Ramon, já é um vazio completamente diferente. Então, eu entendo que eles tiveram a sensibilidade de fazer essa mudança. E aí que está o grande lance dessa relação. É fazer com que essa relação e essa sensibilidade da hora da mudança, ela seja mais apurada entre as partes. Olha, tem que mudar agora. Não dá para continuar assim. E eles lá entenderam a necessidade da mudança. E fazerem a mudança quando precisa ser feito. Porque a sensibilidade nós temos. Nós conhecemos melhor o Vasco do que eles conhecem. Nós conhecemos a realidade do clube. Nós vivemos o clube em toda a nossa vida, na verdade. Você vive Vasco desde que você nasceu. Eu vive Vasco desde que eu nasci. Meu avô, meu pai, nossa vida é Vasco. E o próprio negócio deles é novo. Futebol para eles é novo. Futebol para 777 é um negócio novo. Que foi uma das críticas que lá atrás, isso está na matéria do GR, inclusive, eu fiz na época. De termos um parceiro que não era do futebol. Isso era uma das fragilidades do negócio na época. Nós registramos isso como uma das fragilidades da época do futebol. Por quê? 100 mil reais de um cara que não entende nada de hambúrguer é diferente de um aporte de 100 mil reais do McDonald's ou do Burger King. Por quê? Não é o mesmo dinheiro. Apesar de ser o mesmo valor monetário, são dois dinheiros diferentes. Um aporta além do dinheiro, conhecimento. Aporta gestão, aporta conhecimento de mercado. E o outro não aporta nada. Vai chorar junto com você os problemas do negócio. Então, esse entendimento de futebol era uma fragilidade. O que eles fizeram no decorrer desse tempo? Foram no mercado buscar os menores executivos possíveis para tentar formar um time executivo. Então, é um processo. Na minha visão, naquele momento, não era o melhor parceiro. Mas foi o que a gestão assinou. E, infelizmente, foi a gestão eleita pelos sócios naquele momento para fazer o processo. Era o que estava legitimado para fazer esse processo. Não éramos nós. Nós tínhamos feito diferente. Outros foram eleitos para fazer esse processo. Pelo sócio. Então, era o que estava tocando. Nós tentamos fazer daquilo ali o melhor possível para o Vasco. E foi o que nós conseguimos fazer. Agora, tem muito a fazer? Tem. Nós vamos trabalhar nisso.